E aí galera, beleza, aqui é o vídeo de hoje e mais um vídeo de jogo diferente O jogo de hoje é o Cheater Cheater, eu não sei a tradução de Cheater Porque com esse jogo, a tradução que eu tenho de Cheater não é a tradução desse jogo E bom galera, esse jogo funciona igual aquele Work Your Boss, Work Your Teacher Que você põe o clique e acontece as coisas loucas da vida Então vamos lá, o que temos aqui é uma situação Temos uma mulher enfurecida Vendo um marido com outra mulher Ali o que acontece, tem vários pontos no mapa Ih rapaz, um tesouro, um posto, eu concordo Tem, concordo Tem madeira no chão Hum rapaz, então vamos clicar nela Primeira opção aqui Vamos lá, a mulher tá bem Nossa, meu Deus, ih rapaz Nossa senhora Aduken Vem pra casa, cala a boca Sua vagab... Nossa, ei galera, tá bom Vem pra casa Agora não vai não Beleza, vamos lá pra segunda opção Papaz salmão, Jesus e suga tudo Tem uma coisa que a gente acha, é o chinelo É um cigarro, não sei o que é isso É um massa cigarro, eu acho É um tijolo Nossa, na cabeça da mulher Resolveu o problema Simples Pô, vamos lá Agora tem o... A caixa, o carro O mecânico Isso deve ser uma coisa mecânica Você não vai... Tá Se eu via... Bateu E agora eu queria... Ela mata os dois Na situação Temos agora a caixa... Não, vamos usar tesouro Tá na hora de usar as coisas mais pesadas Que a tesoura... Não, tesouro não Calma, calma amiga Nossa senhora Quer dizer que a mulher do outro lado ganha Ei Ai, minha barriga Agora vai pra... Coitado do homem Como é que sofre? Eu não tenho que colocar a música do jogo Porque a música do jogo é um... É um... Um... Uma música de fundo Muito aleatória E eu acho que dá extra que essa música Vamos lá Temos um poste Um poste é uma coisa legal A se tacar nas pessoas Não, vamos usar uma fruta Isso é fruta Alguns... É algum vaso, né Ok Você tá com ela Vai apanhar Pá Amor, cuidado, amor Pera aí Deixa eu resolver esse problema aqui Nossa, me deu um cacto na cabeça Eita Calma Se ela pegasse uma arma ali Ia ser um problema O inimigo não pegou E o cara tá lá machucado ainda Coitado Amiguinho O homem sempre sofre Coitado Ó, tem um poste O poste deve ser uma coisa legal O cara Ele levou um chute Nossa senhora A mulher A mulher é uma boneca Caraca A mulher é uma boneca Deixa eu ver Ai, tem um poste Não, vou usar o poste pra depois Tem um guarda-chuva agora Vamos ver o que acontece com o guarda-chuva Ele pega a guarda-chuva Nossa O fígado Ali ficava o fígado O que temos aqui aí Temos a Ah, ah, ah O que tá É o que quando você vê um item Que vai machucar muito É, vocês já viram, né? Matou Vem pra casa agora, homem Calado O homem não foi dessa vez pra casa, né? Opa, tá a mulher E essa mulher aqui A baranga Mais conhecida como a baranga Temos o poste Que é uma coisa legal a fazer Temos essa caixa também Vamos usar essa caixa aqui O que essa caixa faz Vou agitar aqui Nossa O pé dela Não É, não foi tão machucado Ih, rapaz Se fosse vidro É, não é vidro Mas doeu Vamos ver aqui Tem o poste Agora é a hora do poste Faltam duas coisas ainda Mas é o poste agora Você tá vendo o poste? Tá pega Vai matar a mulher Tá bom Morreu Morreu Peraí Ah, não, mano Ela já morreu Tá pega Ele fala que o jogo é um pouco violento Os jogos são violentos E curtos E matam a mulher Vamos ver o que tem aqui ainda Porque eu acho que a gente Fizemos todos já Ahn Tem a bola O caixa de papelão Tem o poste Como todos os outros já Nossa Não tem nada mais Bom, galera Eu procurei as outras duas coisas que faltavam Eu não consegui achar O jogo realmente escondeu de mim Onde estavam essas duas coisas E se vocês souberem Comente aí no vídeo Se eu estou vendo aqui A mulher sendo matada O homem levou um chute Não devia Mas se souberem Comente aí na descrição do vídeo Então é isso, galera Valeu Beijos E não traia seu marido Não, marido não traia sua mulher É, verdade Marido não traia sua mulher É um fica a dica aí E até Maris Bruu Guys Obrigado.